Bem amigos, vamos fechar e brindar com um copo de vinho Oi salão senhor vinho, vai responder-me mais com outra coisa Porque é que tira toda a firmeza a quem se encontra no seu caminho Lá pode vir um copinho ou mais até pessoas pegadas A nenhum vinho em desalinho, nossa merced faz andar de gatas Em mau procedimento e a intenção naquilo capaz É pra ser desse equilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz As leis da física falham e a vertical de qualquer olhar Oh, se você se detém, deixa de ser promedicular Eu já me respondo vinho, a folha solta, bailar ao vento Que raios só no firmamento, que trouxe a lupa doce carinho Ainda guardo o calor do som e assim eu até duvido Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta peso e medida E só faço mal a quem me julga ninguém mais um pouco de mim Quem me trata como um alvo é ofensa, paga o graço ou assim Ouçando a certa em razão é ingratidão, falar mal no vinho E a provar contigo, banha meu amigo a mais um vinho E a provar contigo, banha meu amigo a mais um vinho E a provar contigo, banha meu amigo a mais um vinho Eu já me respondo vinho, a folha solta, bailar ao vento Que raios só no firmamento, que trouxe a lupa doce carinho Ainda guardo o calor do som e assim eu até duvido Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta peso e medida E só faço mal a quem me julga ninguém mais um pouco de mim Quem me trata como um alvo é ofensa, paga o graço ou assim Ouçando a certa em razão é ingratidão, falar mal no vinho E a provar contigo, banha meu amigo a mais um vinho E a provar contigo, banha meu amigo a mais um vinho